15 temas para a EBF. Para quem não me conhece, sou a Tia Deise e sejam todos bem-vindos aqui no canal Decoração Ministério Infantil. Todos esses temas nós temos aqui no canal com muitas dicas e ideias para você se inspirar. O nosso primeiro tema é Ide e Prengai. Está lá em Marcos 16 e 15. Esse tema é lindo para trabalhar com as crianças na EBF e também eu trouxe para vocês duas sugestões de louvor. Nosso primeiro louvor é do Tio Absadai, O Amor de Deus e da Tia Aline Nascimento, Eu Vou. Os louvores são lindos e combinam muito com esse tema. O próximo tema é o Tempo de Semear, Marcos 4, 1 e 20. Nós já fizemos um EBF nesse tema e tem aqui também no canal. A sugestão de louvor foi Aline Barro, Jesus, A Sementinha, A Cátia Calvalcante e Semeador Eu Sou. Esse louvores é lindo. Próximo tema, Jesus Mandou, Pescador Eu Sou. Está lá em Lucas capítulo 5, dos 5 ao 11. Esse tema é lindo também, né? Para trabalhar com as crianças na EBF. Duas sugestões de louvor. Eu trouxe o da Minha Vida É Uma Viagem, Peixe, A Pesca Milagrosa e também da Tia Nana, Pescador Eu Sou. Esses dois louvores é muito lindo também. Nosso próximo tema é o Plano Perfeito, Efésios 2, 8 e 9. É uma ideia aqui de decoração bem simples, usando o TNT. A sugestão de louvor que eu trouxe para vocês é da Tia Jó, o Plano da Salvação e também da Tia Aline, as cores no Plano da Salvação. Esse louvores é lindo, fala muito sobre esse tema, mas também tem outros louvores também que você pode estar escolhendo. Nosso próximo tema é Pare, Pense e Siga a Jesus. Está lá em João 14 e 6. Mas também pode ser Jesus o Caminho. E a sugestão de louvor é da Tia Leia Leonel, Pare, Olhe e Siga a Jesus e da Tia Jó, o Mapa. Esses louvores também são muito lindos e combinam muito com esse tema. Nosso próximo tema é o Maior Pintor do Mundo, um tema bem conhecido, que está lá em Isaías 64 e 8. Mas você pode estar escolhendo também outro versículo da Bíblia. A sugestão de louvor que eu trouxe para vocês é do Pastor Lucas, o Maior Pintor do Mundo, que é bem conhecido. E também da Tia Aline Nascimento, Jesus é o Maior Pintor. Esses louvores é perfeito aí para esse tema. Nosso próximo tema é Herdeiros da Promessa, Romanos 8, 16 e 17. Esse tema é muito lindo, tá? Tem ideia dele aqui também no canal de decoração. E o louvor que eu trouxe foi da Tia Nayane, Príncipes e Princesas e Davaneise e o Pastor Lucas, Reino Sem Fim. Esses dois louvores, gente, é perfeito para esse tema. Nosso próximo tema é Jesus, Minha Alegria, João 15 e 11. Mas você pode estar escolhendo outro versículo também. Esse tema é muito lindo. E o louvor que eu escolhi para vocês foi da missionária Rosinha, Jesus, Minha Alegria, e do Tio Abisadai. A vida com Jesus é uma alegria. Esses dois louvores é lindo. Nosso próximo tema é Um Deus Grandão, que está lá em Jeremias 10 e 6. Esse tema também é muito lindo para trabalhar na IBF. Tem duas sugestões de louvor que eu trouxe aqui para vocês, que é a do Radicals Kids, Um Deus Grandão, e da Três Palavrinhas, Deus Grandão. Louvores é perfeito aí nesse tema, tá? O próximo tema é Crescendo com Jesus. Está lá em Lucas 2 e 52. E as duas sugestões de louvor que eu trouxe para vocês, é um louvor muito lindo, da tia Manu Santiago. Crescendo com Jesus, e também das três palavrinhas, eu vou crescer. Esse louvor é perfeito aí para esse tema. E o nosso próximo tema é O Segredo da Melancia. Está lá em João 3 e 16. Esse tema também é muito lindo para trabalhar com as crianças na IBF. O louvor é do tio Abdi Sandai, O Segredo da Melancia, perfeito esse louvor, né, para esse tema. E também da tia Nana Forkid, se é para lá que eu vou. O nosso próximo tema é Jesus, meu herói. Mateus 28 e 18. Também é um tema muito lindo para a IBF. Nossa sugestão de louvor é da Adriane, da Adriane Ferrari, Jesus, meu super-herói. E também da Aline Nascimento, ele é o meu Jesus. Então, dois louvores também perfeitos aí para esse tema. Próximo tema, Conectados com Jesus. João 15 e 7. Também esse tema é muito lindo, né. Perfeito também para a IBF. E as duas sugestões de louvor, gente, que eu trouxe para vocês. É o louvor da tia Débora Coelho, Conectados com Cristo e da Vanese. Curtindo de montão. Esses louvores também são muito lindos. Nosso próximo tema, e é o tema geral aqui da nossa igreja, né. Do campo, Jesus remontando vidas. Lucas 19, do 1 ao 10. Vou trazer para vocês aqui no canal todos os detalhes da nossa IBF geral aqui do campo. Então, esse é o nosso tema. E os louvores que eu vou deixar aqui para vocês é da Vanese, monta e remonta. E da Fernanda Brum, Deus está me construindo. São os louvores muito lindos, né. Que combinam muito também com esse tema. E esse último tema é o tema da nossa congregação ali na Manaim. Bíblia, um livro especial. Salmo 119, 11 e 12. Esse é um tema muito lindo. Para trabalhar na IBF, nós vamos usar ali na congregação Manaim. Eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. O louvor que eu escolhi da Turma do Barolho. Tô a palavra em meu coração. E das três palavrinhas. Bíblia, meu livro, companheiro. Esse louvor é perfeito aí para esse tema. Então, se você tem gostado, curte, comenta, compartilha. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Eu sou sempre por aqui, toda semana, compartilhando com vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.